Caçamba És a mais querida A preferida Na poesia O cantor Faça caçamba Canta a comunidade Vem que vem Arrebenta O carnaval voltou Batucando o sol Melhor anunciou Abram elas lá vem ela no samba A mais querida da cidade Caçamba Em Rio Claro o carnaval voltou Batucando o sol Melhor anunciou Abram elas lá vem ela no samba A mais querida da cidade Caçamba De onde vem De onde vem Por quê? A inspiração Da batalha real No campo de São Jorge Heróicos Heróicos Os portugueses resistiram Sangre das noites Desde três dias Venceram os numerosos castelhanos Tal qual Davi venceu Neste vindo Vem, mas temido Neste vindo Neste vindo Neste vindo Neste vindo Nada se Uma nação brasileira então se formou Sempre na batalha, em busca de um lugar ao sol Vivendo os conflitos do dia a dia Onde o pequeno encara o gigante O salário enfrenta a inflação Resiste à natureza, frente à poluição Novas epidemias desafiam a ciência Respeitando a diversidade Nosso povo é resistência Este povo que batalha Pela paz e união Quer picanha e cervejinha sim Mas também quer liberdade de expressão Quer picanha e cervejinha sim Mas também quer liberdade de expressão Em Rio Claro o carnaval voltou Vá tocando o sol maior anunciou Abram alas lá vem ela no samba A mais querida da cidade caçamba Em Rio Claro o carnaval voltou Vá tocando o sol maior anunciou Abram alas lá vem ela no samba A mais querida da cidade caçamba De onde vem, de onde vem, de onde vem A inspiração da batalha real No campo de São Jorge Alô Cidio Eu e os portugueses resistiram Vamos, Valdinho, meu amigo De onde vem, de onde vem, de onde vem Venceram os numerosos castelhanos Tal qual Davi venceu Gordinha O destemido navegante O povo índio acolheu Com branco e o negro miscigenou Uma nação brasileira então se for O destemido, destemido O destemido navegante Ilha de Veracruz O povo índio acolheu Com branco e o negro miscigenou Uma nação brasileira então se for O destemido navegante O povo índio acolheu Entre da inflação Existe a natureza Frente à poluição Novas epidemias Desafiam a ciência Respeitando a diversidade Nosso povo é resistência Este povo que batalha Pela paz e união Quer picanha e cervejinha Sim, mas também quer Liberdade de expressão Quer picanha e cervejinha Sim, mas também quer Liberdade de expressão Em Rio, claro, o carnaval voltou Patucando, o sol maior anunciou Abram a ala, flamemela no samba A mais querida da cidade caçamba Em Rio, claro, o carnaval voltou Tá tocando, o sol maior anunciou Abram a ala, flamemela no samba A mais querida da cidade caçamba A mais querida da cidade caçamba A mais querida da cidade caçamba Valeu caçamba! Estamos de volta! A mais querida da cidade caçamba